O Código de Processo Penal Brasileiro é claro em dizer que indúbio pró-réu. A Lei Maria da Penha diz o quê? Indúbio pró-vítima. Então, por que que é indúbio pró-vítima? Porque a lei é clara em dizer que a palavra da vítima tem mais peso que a palavra do agressor. Operacionalizar isso com alguém que vem lidando com direito penal, com outro raciocínio, gera um conflito pra quem tá ali efetivamente decidindo. Então, explicar por que que precisa ser assim. Ele entender de onde vem essa perspectiva de dar maior credibilidade à palavra da vítima, por exemplo, pra uma violência que acontece entre quatro paredes e normalmente não tem testemunhas nem informantes, é de máxima relevância. Então, na hora que você junta, e isso que foi bonito, juntar as duas universidades, federal e estadual, juntar membros de diversas instituições, de cada uma dessas instituições, e um componente da Secretaria Estadual da Mulher, o executivo, portanto, pra discutir, olha, a situação é essa, as lacunas são essa, como é que a gente vai resolver essas lacunas, foi muito bonito. Foi muito bonito. Então, nós geramos um manual... É isso que é...